O que não falta é força e garra para César neste esporte. Ele está há 10 anos praticando ciclismo. Quatro anos competindo pelo motonbike. Neste período foi campeão várias vezes. O meu título principal, que eu sempre tive vontade de ganhar, era o brasileiro. Eu fui campeão agora no dia 18 de julho. E isso é só os treinos, porque nas competições os obstáculos são maiores. Ainda este ano, o atleta vai participar de três campeonatos brasileiros. Ganhar também o brasileiro de maratona, que vai ser dia 26 de setembro. E algumas outras competições, como eu ganhei o desafio Corumbá e Goiás, que eu estou em fase de treinamento para minhas próximas competições. E para se aventurar nesta adrenalina promovida pelo ciclismo, precisa de cuidados. Primeiro, uma alimentação saudável. E segundo, um bom equipamento. Para os leigos, no assunto, toda bicicleta é igual. Para quem conhece, cada uma tem uma função. Por isso, Dirceu largou a profissão de atleta para dar suporte aos que buscam ciclismo. Nesta loja especializada de Uberlândia, é ele que faz as compras. Tudo para deixar o atleta bem equipado e o que é melhor, satisfeito. Muita gente não sabe, mas a bicicleta, ela funciona igualzinha a uma roupa. Você tem que escolher o tamanho correto, tem que ter o ajuste correto para que você evite lesões, evite complicações e deixe, às vezes, de praticar o esporte com qualidade, porque você escolheu o equipamento errado. Por isso que você tem que procurar bons lugares, onde vão ter profissionais capacitados e treinados para indicar qual o melhor produto para o uso que você quer fazer. Porque muitas vezes não é só preço, é realmente qualidade e ajuste. Não adianta você ter uma bicicleta super equipada, super top, se ela não estiver dimensionada e regulada para você. O kit básico para ser um ciclista hoje varia entre R$ 1.600 a R$ 8.000. Os acessórios são para todos os gostos e o mercado está crescendo. Só este ano as vendas nesta loja subiram 30%. Temos bikes que vão de R$ 800 a R$ 7.000. Então depende, como eu disse, para o que você quer. Tem bike para criancinha, aro 12 e as bikes que a gente está acostumado, que são as mountain bikes ou as bicicletas de sprint. Mas a maior dificuldade encontrada para quem quer seguir como César, por exemplo, está no patrocínio. Conseguir alguém que apoia, hum, está difícil. Você está entre os melhores atletas do Brasil, você encontra uma dificuldade extrema de conseguir algum patrocínio para a maioria das competições. Tchau, tchau.